Você sabe, é engraçado porque quando você é do Júri, você fica meio mergulhado ali, né? Em geral, você faz isso, quer dizer, no meu caso, eu sempre fiz isso em outros lugares, não no lugar que eu estou morando. Então, é bem especial estar fazendo isso aqui no Rio, também porque eu conheço muito mais o lugar, as pessoas, os filmes, né? Eu acho que é super importante para quem normalmente está do outro lado, como eu, quem faz filme, ter essa outra experiência, porque é importante a gente entender por dentro como tudo isso funciona, né? Como é que os filmes existem numa certa situação, num certo grupo de filmes. E a coisa que eu achei também muito legal nessa experiência é a troca com as outras pessoas do Júri, as conversas, as discussões. Uma coisa muito legal de cinema é você falar sobre o que você viu, né? Eu acho que é sempre bom a gente lembrar uma coisa, que é o seguinte, um Júri em um festival significa o quê? Significa que é aquele grupo de filmes, naquele ano, visto por aquele grupo de pessoas, né? Então, tem muita coisa subjetiva aí, porque é um recorte. Então, ser Júri é uma situação muito difícil, né? Porque você julgar o trabalho de outra pessoa, ainda mais quando você sabe como é difícil fazer aquilo. Mas o exercício do olhar é uma coisa muito interessante. Festival do Rio. Aqui você vê o mundo. O maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí